Finalmente, haverá um novo trailer para Monster Hunter Wilds na abertura de noite de abertura na GAMESCOM em agosto. E a nossa primeira demonstração pública de demonstração de Monster Hunter Wilds, que também debutará na GAMESCOM. Obrigada. Ah, olha lá! Caramba, velho! Várias criaturas que não ficam debaixo da areia. Olha o tamanho! Eu tenho que tirar eles. Seguem-me! Aqui vem-me! Há too many deles! Olha isso, maluco! Isso é jogo! Eu vou tirar uma ferro. Cova-me! Você tem que ter cuidado. Eu vou tirar uma ferro. Estou pronto! Se nós pudermos ir para as areia, nós podemos perder elas. Como eu perdi, eles pegaram a nossa receita. Eu vou lidar. Você vai encontrar algum lugar de segurança. Obrigado. Caramba, ele deu um comando para o bicho pular, velho. Host of War, velho. Que isso, mano? Parece um gore... Vocês viram ali, velho? Não se preocupe. Um chag... Parecido com um chagaro, velho. Apenas assiste. Você vai ver o que é a hunting. É tudo sobre isso. Ah, cara, valeu. Salveu esse evento, mano. Obrigado, Ryoza. Não vai dar mais informações? Não tem data, mano. Não tem mais informações. Acabou? Não. Se estir pausando agora. Ah, cara, isso aqui, ó. Se liga. Se você pegar aquele primeiro trailer, tem uma hora que o cara fala Aqui, tipo, ele aponta assim, tipo, falando que tinha alguma coisa, né? Eu acho que quando ele aponta lá naquele primeiro trailer, é essa cena aqui, ó. Quando eles começam a ver esse monte de criaturas saindo da areia. Ah, tá vendo? Aí eles... Aí eles veem um hunter meio que em perigo no meio da areia, né? Acho que eles vão tentar ajudar ele, né? O cara tá usando uma lança ou uma glaive? Você precisa de chá-los! Segue-me! Aqui ele vem! Há too many deles! Cuidado por aquele clove! Eu vou derrubar o tiro! Cova-me! Ah, ela dá um ataque enquanto tá no... Enquanto tá no bicho. Eu vou derrubar o tiro! Cova-me! Faça isso! Beleza! Estou pronto! Mostra a troca de arma. Mostra também que vai ter, tipo... Armadilhas naturais, né? Qual será o elemento desse bicho, hein? Sabe uma coisa que eu achei maneiro aqui? Que eles mostraram, né? É que os bichos vão começar a interagir com o cenário. Você vê que ele subiu na... Na pilastra ali, né? Você vai ter que meio que se virar pra enfrentar ele lá, né? Olha só o bicho pulando, mano. Você dá comando nele agora? Olha o Tuff Ward ali, velho. Olha o Tuff Ward com o Doshagum ali. Olha esse bichão, mano! Olha esse bichão. Será que é esse bicho que causa a tempestade, velho? Eu acho que esse bicho aqui é que causa as tempestades aqui do lugar, mano. Caraca, olha lá. Ele é que causa essas tempestades ali, ó. Caramba. Ele vai ser o próximo a ser revelado no próximo trailer, mano. Pior que a gente vê um pouquinho dele, né? Só um golpe, velho, que a gente vê. Caramba. Tá vendo? Não dá pra ver aqui, velho. Tipo... Não sei se isso aqui é um chifre. Não dá pra ver direito. Quem que pega essa espada? Ah, é a menina, né? Olha o tamanho dessas dunas, cara. Olha o tamanho dessas dunas, velho. É que a gente vai andar isso tudo aí, velho. Com o Secret. Coisa linda, hein, velho. Eu falei com os caras, isso aqui vai ser melhor do que Assassin's Creed Origins, ó. Se a gente andar nisso aí. Rapaz. Over there. O caçador sendo atacado. Cara, o massa é isso, né? É que agora os monstros vão estar em bandos, tá ligado? Você vai ter que dar um jeito de se isolar daquele monstro lá, velho. Se não, lascou, mano. Ter que caçar vários ao mesmo tempo. Ó, ó. O que é isso que ela lança? Ah, moleque. Ela lança uma munição que meio que explode, né? Ó que maneiro, velho. Munição nova, ó. Curti, hein? Ela se espalha, ó. Pá. E estuna. Dispersão, exatamente. Munição dispersa. Cara, olha pra isso aqui. Parece ser um novo nível do tipo, do que a gente viu lá no Monster Hunter World, velho. Realmente as terras-guias foi meio que uma experimentação, né, cara? Cara, é exatamente o que eu tinha previsto, hein? Que o Secret, ele... Ele se machucaria nessa queda aí. Esse bicho é bem grandinho, hein, mano? O tamanho dele, ó. Se você pegar aqui, ó. A altura dele, ele é grande, hein? A proporção dos bichos nesse jogo vai estar bem grande, né? Ó o tamanho dele, mano, perto do Hunter. É bem grande, hein? Cara, já dá pra ver que os leviatãs desse jogo vão ser da hora, mano. Isso aqui é só uma porção, hein? Eu tô achando que vários monstros vão ter isso, mano. Mas eu imagino que eles devem dar as munições da tiradeira pra você jogar no bicho e ele cair, né? Pra não obrigar o cara, o C-Gunner, né? Aqui já deu pra ver o bloqueio, ó, da Heavy Ball Gun, ó. Ele joga, ó. Ele tancou, ó. Pá! Tancou. E esse pulinho aqui, galera? Vocês viram? Que tem... iFrames aí, ó. A gente vai ter que aprender a combater em cima do Secret, mano. A Turf War rolando, cara. Que da hora. Ah, ó. As Turf War também vão subir. Auto esquiva? Será? Eu acho que não, hein? Ó o Chagaro aí, mano. Igualzinho, mano. Um novo Elder, mano. Eu acho que é um novo Elder Dragon aí, hein? Eu torço pra que seja um Elder Dragon de raio novo, né, mano? A gente tá precisando, né? Cara, eu tava pensando que... Do jeito que eu tô vendo esse jogo, eu tô achando que o Secret vai ter build, mano. Eu acho que a gente vai ter habilidades pro Secret, velho. Pra gente... Colocar nele. Vocês botam fé, velho? Porque ele tá parecendo que ele vai ser uma mecânica de gameplay. Também, mano. Eu tô começando a achar que o Secret vai fazer parte da nossa build, mano. Vai ter uma build própria dele, hein? Com habilidades pra ele, sabe? Meu chute é que eles vão... Eles vão estar criando Elders diferentes pra diferentes biomas, mano. Se aquele bicho ali for um... Um Elder novo... Eu acho que a gente vai ter diferentes Elders pra cada bioma. Esse molequinho, ele vai aprender a ser caçador, tá vendo? Apenas observe. Você vai ver o que é caça... O que que caçar significa, né? Esse molequinho aqui vai se tornar um caçador genial. Já tô até vendo. Vai ser a jornada dele. Um segundo Um segundo Legenda Adriana Zanotto